Oi, hoje é dia de Puck How, na verdade a primeira parte dos livros que estão chegando aqui para o canal em março de 2022. Bom pessoal, eu acho que vocês perceberam que eu furei um pouco uma das maiores tradições aqui do montado de livros, que é em todas as segundas-feiras do ano fazer um unboxing de compras mais recentes ou então de acumuladas lá na estante. Pois é, eu fiquei devendo ali em fevereiro não mostrar nenhuma comprinha adicional, na verdade eu mostrei apenas os unboxings da TAG Experiências Literárias, como aqui a caixa azul TAG Curadoria, que claro, todos os meses eu faço o desempacotamento também, como também da sua caixinha irmã, a caixa TAG Netos, a caixa laranja. Aliás, essa é a caixa de fevereiro e dá uma olhada no link que eu deixo aqui em cima para descobrir o que há por aqui dentro. Outro livro interessante, uma caixa pesada que veio um livro extra. Mas enfim, realmente, em fevereiro eu mostrei as duas caixas, fiz um desempacotamento, fiz aquela brincadeira de descobrir o que é uma compra mistério, né? Acabar gostando ou não do que veio ali dentro, mas enfim, é a brincadeira de se comprar uma caixa mistério. E fique devendo realmente em fevereiro as compras extras a mais. E aqui, vão então retornar em março o costume de toda segunda-feira fazer um desempacotamento de compras recentes, ou então de acumuladas na estante, que é o caso então aqui deste mês. Esta caixa aqui, para vocês terem uma ideia, quando eu falo que eu acumulo caixas para ficar fazendo justamente toda segunda-feira um vídeo de desempacotamento, eu não tenho grana para ficar comprando livro toda semana, né? Quer dizer, não tenho. Tive, talvez, em anos anteriores. Para você ter uma ideia, quando eu conseguia comprar bastante, né? Essa compra aqui, ó, é de 13 de outubro de 2018. Pois é. Olha só quanto tempo, já passou mais de três anos que eu comprei, e não fiquei com aquela pressa de abrir logo o que chegou, que me foi entregue aqui em casa. Tanto que eu nem lembro exatamente o que tem aqui dentro. Claro, pela data, eu posso lá entrar no site da Amos, que é onde eu fiz a compra, e descobri qual foi o meu pedido. Só que não bateu a data. Nesse dia 13 de outubro de 2018, não teve compra. E aí, o que acontece? Deve ter sido uma compra, que eu fiz uma pré-compra, na verdade. E como está muito, quer dizer, é relativamente pesado, mas parece que só tem um produto aqui dentro. Não me parece que são dois objetos. Pode até ter, mas estou bem empacotado, né? Enfim, realmente não sei. Porque, conferindo a data da nota fiscal, eu não comprei e descobri o que tem aqui dentro. Portanto, esta caixa aqui virou também uma caixa mistério. Fiz a compra e não sei exatamente do que se trata. Deixa eu tirar primeiro aqui a nota fiscal, que eu gosto de colecionar também, né? É, é uma coisa que já está paga há muito tempo, nem dói muito, né? Não vou desdobrar, porque senão eu descubro o que tem aqui dentro da caixa, né? Então fica aqui, bonitinho, e vamos realmente abrir a caixa e fazer, então, esta pequena descoberta do que foi comprado há tanto tempo atrás. Mas eu gosto de fazer isso, né? De comprar e não ficar desesperado para abrir logo de cara. Porque, senão, não tem como eu pular, né? Eu teria que gastar muita grana para ficar comprando o livro toda semana, né? Ah, bom, já deu para perceber que sim, são vários títulos aqui. Pelo menos uns quatro livros. Deixa eu tirar um pouco de papel da frente. Nossa, já tem coisa aqui que eu nem me lembrava que eu comprei, viu? Acho que eu fiz o barulho, acho que eu bati o microfone. Ó, a caixa no microfone. Mas, ó, acho que já está para fazer um apanhado geral para vocês aqui. E acho que está bastando mais. Nossa, está montando a caixa. Vai cair tudo no chão. Ó, vou mostrar mais ou menos assim, acho que dá, né? Deixa eu ficar um pouquinho para cá. Acho que vocês conseguem ver dois títulos, né? Bom, tem bastante livro aqui dentro. Bastante mesmo. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis livros. Sete livros? Ó, é uma compra grande. Caramba, grande mesmo. Como é que eu vou fazer aqui? Pera aí. Deixa eu fazer um rearranjo aqui. Ah, deixa eu colocar aqui nas minhas pernas mesmo, para que fica mais fácil. Deixa eu dobrar. Deixa eu virar para cá. Ah, está difícil aqui. É que eu fiquei sem apoio agora. Eu fiz um rearranjo aqui no meu pequeno estúdio de gravação. Mas, tudo bem. Vou começar, então, com o que tem aqui logo de cara na caixa. Esse livro branquinho que vocês viram aqui. Por exemplo, esse aqui eu não lembro de ter comprado. Três anos depois, né? Caramba. Olha só. O que é isso? Vencedor do Prêmio Sesc de Literatura de 2016. Um livro de contos. Está marcado aqui. Foi o vencedor da categoria contos, né? Temos, então, receita para se fazer um monstro. Escrito por Mário Rodrigues. Ok. Bom, livros de contos. Adoro. Aqui o canal adora ler contos. Também está atrasado, né? A edição 2022 do contos do meio-dia ainda não começou. Era para ter se iniciado ali em meados de fevereiro. Já estamos aqui no dia 1º de março e nada, né? Aliás, né? A tradição, esqueci de comentar no comecinho do vídeo, né? O vídeo de unboxing acontece sempre às segundas-feiras, né? Mas esse aqui está chegando na terça-feira, dia 1º de março, né? Pois é. Eu não consegui gravar ontem, mas enfim. Um dia de atraso. Temos aqui, com esta receita para se fazer um monstro, Mário Rodrigues estreia não apenas com um título que chama a atenção, mas com um livro que faz jus ao seu nome. Não vai se encontrar aqui um arranjo de contos ilha, mas um continente ficcional centrado num personagem complexo, que narra suas memórias inteiramente alagado na secura. Jogo de palavras, né? Não apenas a casca atraente do fruto de uma família, mas o fruto com seu sumo de amargo entendimento. Não uma obra personalista, mas obra de um autor que revela a sólida personalidade. Enfim, não está ajudando muito a sinopse aqui, né? Mas livro de contos, talvez uma certa temática, mas é aquele tipo de compra que eu faço meio na aposta também, né? Tipo, eu não conheço o personagem, o personagem, eu não conheço o autor, mas o ganhador de prêmio, vamos dar uma confiança, um voto de confiança para o sujeito e tentar descobrir o que ele tem de interessante para oferecer para a gente. Bom, agora para o segundo título que eu quero mostrar para vocês aqui, numa rápida puxada de olhar aqui, eu já percebi que ele está conectado com o que eu acabei de mostrar para vocês, porque também está escrito aqui na capa do livro, ó. Vencedor do Prêmio Sesc de Literatura do ano de 2017, também na categoria de contos. Pois é, eu acho que quando eu fiz essas comprinhas básicas, lá em 2018, eu estava meio que focado atrás de literatura premiada. E temos aqui, então, desta vez, como é que é? O Abridor de Letras. Título interessante. Escrito por João Meireles Filho. Ok, vamos ver se, então, a sinopse aqui diz alguma coisa mais interessante. Sentir grata surpresa ao ler esses contos. Em meio aos temas urbanos de outros livros concorrendo ao Prêmio Sesc, o lirismo de O Abridor de Letras, impregnado de Amazônia, nos arrebata. Ok, então temos uma coisa mais focada lá na Amazônia, porque provavelmente o autor é de lá, né? Quem está escrevendo esse texto aqui da sinopse, na verdade é uma sinopse, né? É o Ronaldo Corrêa de Brito. Ok, mais uma aposta, com certeza, que eu quero conferir. E sim, um dia vai aparecer também no projeto Contos do Meio Dia. Partindo agora para o terceiro título, vamos àquele de capa azulada que vocês puderam perceber quando levantei aqui a caixa. Temos aqui, desta vez, não literatura, não prosa, não contos. Desta vez temos um texto, um ensaio a respeito da literatura, pois esse título aqui chama-se Sobre os Escritores, escrito por Elias Canetti. Prêmio Nobel de Literatura. Eu não sabia que ele tinha ganhado o Prêmio Nobel, mas aqui na quarta capa temos. O verdadeiro poeta, o poeta tal como o imaginamos, está subjugado ao seu tempo, do qual é vassalo e lacaio, seu servo mais baixo, encontra-se atado a ele com uma corrente curta e lacerável, está preso a ele, sua falta de liberdade precisa ser tão grande que ele não possa ser transplantado para nenhum outro lugar. Interessante, mas e daí? Fiquei na mesa. Se fala de poeta aqui na sinopse do livro, será que os escritores aqui são mais os poetas do que os prosistas? Não sei. Realmente não me lembro porque eu comprei esse título aqui, mas é sempre interessante ler um livro que fala a respeito de literatura. Pergunto a vocês, vocês curtem esse tipo também de produto? Não apenas ficarem lendo os romances, os contos, as novelas, vocês curtem também ler sobre justamente aquilo que gostamos? Digam aí nos comentários. Partindo então para o quarto título aqui da caixa, chegando já na metade dela, temos um título que já revela exatamente do que se trata o produto. Duas novelas, escrito por Bernardo Eisenberg. Pois é, Bernardo Eisenberg me parece um, soa um pouco brasileiro, mas eu não tenho certeza, confesso que eu não conheço o cidadão. Mas diz aqui que ele, Bernardo Eisenberg, recusa a excepcionalidade do herói ou do anti-herói. A força de sua narrativa consiste justamente em produzir uma ilusão de normalidade, criar uma empatia de classe e espírito com o leitor médio, para então inocular neste universo sem sobressaltos algumas fantasias e obsessões que acabam pervertendo a própria ideia da normalidade. Ficou uma coisa muito pomposa, né? O autor aqui foi Manuel da Costa Pinto. Eu quis ler o que ele falava sobre o autor, do que era sinopse, mas acho que devia ter lido a sinopse, porque ela é grandinha, né? Enfim, é mais um título que com certeza lá em 2018 eu comprei pela curiosidade, aproveitando claro, bons preços. Aliás, eu preciso dizer isso, né? Naquela época de vacas gordas, quando eu fazia várias compras na Amazon, eu só aproveitava as promoções que tinham bastante títulos baratinhos. Por isso que essa caixa aqui tem sete livros, eu não gastei uma fortuna não. É que estava tudo barato, com certeza, dia de boa promoção que teve lá na Amazon, lá naqueles tempos, três anos atrás, né? Antes de partir agora para os três últimos títulos aqui da caixa, deixa eu fazer aquele rápido jabazinho. E não pulo o vídeo, porque é super rápido. É simples, na verdade, né? Para todos os livros que eu estou mostrando aqui no unboxing, eu vou deixar na descrição do vídeo links para poder adquiri-los através justamente, né? Da Amazon, que é minha parceira tanto de compra, como também de venda. E naquele esforço pessoal que vocês podem fazer aos canais de literatura. Se vocês querem ajudar, dando uma contribuição, é mais fácil fazer isso. Você compra um livro do seu interesse, necessariamente você não precisa comprar esses livros que eu estou mostrando para vocês. Basta entrar através desses links lá na Amazon. E aí a empresa vai saber que a amantada de livros fez uma indicação. Portanto, qualquer coisa que você comprar na Amazon, a partir desse link, você faz com que a comissão venha para o amantado de livros. Ou seja, você não paga mais por nada e, na verdade, você apenas transfere. A comissão, que ficaria no bolso da Amazon, vai para o meu bolso. Só isso. Isso vale também para qualquer canal de literatura. Não é só o meu não, viu pessoal? Vocês podem fazer com qualquer outro canal. Basta perguntar ao dono. Enfim, se vocês puderem ajudar, usem os links que eu deixo aqui para vocês entrarem na Amazon. Aí vocês compram logo o que vocês quiserem e a comissão vem aqui para a gente. Sempre ajuda bastante o canal. Enfim, demorei demais até. E vamos então a mais um título aqui da caixa, que deve ser também aquele mesmo motivo que eu comecei dos dois primeiros vídeos, livros. Porque olha só o que está estampado também aqui na capa. Vencedor do Prêmio Sesc de Literatura 2016. Como eu já mostrei o de 2016 da categoria Contos, esse aqui é da categoria Romance. E é Céus e Terra, escrito por Franklin Carvalho. Pois é, mais uma grande aposta que provavelmente eu estava fazendo lá em tempos remotos. E diz aqui, uma coisa bem mais contida, né? Esta é a bela e bem construída história de um menino de uma cultura, de um universo ético, que para quem a morte real ou imaginária concede o distanciamento necessário para crescer e transformar-se. Eis aqui, uma narrativa de quem domina, com talento, a arte do romance. Diz Luiz Antônio de Assis Brasil. Um escritor conhecido, né? Eu nunca li nada dele, mas não tem problema. Bom, ele promete bastante aqui para Franklin Carvalho e sua obra. Ah, confira e também mais outro título comprado no escuro. Eu pergunto para vocês, então, vocês curtem apostar nesses premiados? De qualquer premiação, não necessariamente aqui do Prêmio Sesc de Literatura, mas qualquer outra. Até o Prêmio Nobel. Vocês confiam nessas premiações? Vocês acham que são válidas? Ou, às vezes, tem algumas forçações de barra? No fundo, no fundo, vocês fazem o teste, leem a publicação e falam, não é lá grande coisa. Por que isso ganhou o prêmio? Vocês confiam, então, nas premiações? Sim ou não? Digam aqui nos comentários. Agora, partindo para o penúltimo livro aqui do Onbox, vamos de novo para, sim, contos. Pois é, eu estava inspirado nessa compra, hein? Agora vamos lá para a Rússia. Rússia que está meio que na moda agora, né? Em voga, né? Por causa da invasão que está fazendo, né? Lá no país vizinho. Enfim, não vale discutir isso aqui agora. Mas temos aqui, ó, Contos Russos Modernos, entre 1900 e 1930. Com o título, Encontros com Lis e Outras Histórias. De quem? Do Leonid Dobityn. Não, Dobityn. Dobityn. Acho que é Dobityn. Leonid Dobityn. Algo bem parecido com isso. Como eu sempre costumo dizer, né? De qualquer forma, a literatura russa, russa, claro, não são os grandes clássicos, mas eles sempre produzem coisas interessantes, mesmo os mais modernos. Se bem que eu tive uma experiência, vamos aproveitar, deixa, né? De comentar a respeito de Doutor Givaldo de Boris Pasternak. Recentemente eu li, quer dizer, foi no ano passado, questão de seis meses atrás, mais ou menos, li a obra clássica, né? A obra moderna da literatura russa e eu fiquei muito decepcionado com a literatura lida. Exatamente. Bom, eu vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida. E toda a saga de, acho que foram 13 ou 14 vídeos que eu fiz, eu fui fazendo uma leitura comentada com vocês, e realmente a experiência de leitura não foi lá muito agradável, de uma obra moderna. Isso que eu quero dizer aqui a respeito, então, na comparação com esse escritor aqui também, mas dos nossos tempos, né? Leonid Dobityn, com Encontros com Lis e Outras Histórias. De qualquer forma, contos curtos que serão bem aproveitados também dentro do projeto Contos do Meio Dia. E eu passo uma pergunta para vocês. Vocês já também se descepcionaram com algum escritor um pouco mais moderno, mais perto da gente do que os grandes escritores? Não necessariamente os russos, pode ser qualquer um. Comentem aqui nos comentários do vídeo. E agora sim, fechando então esse grande pacote recheado de títulos, temos algo que também não é literatura, não é prosa, é mais um ensaio, talvez um livro um pouco mais didático, digamos assim, ou exatamente didático. Eu me refiro ao Quadrivion. Oi, o que é Quadrivion? Bom, Quadrivion faz parte também, ou é um complemento talvez do Trivion. Oi, também? O que é o Trivion? Trivion, um livro que eu já fiz unboxing há muito tempo também. Acho que eu fiz unboxing quando eu comprei o livro, né? Se eu não me engano, o Quadrivion eu comprei cerca de dois, três meses depois do que eu comprei o Trivion. Mas o que diabo é Quadrivion? Pois é, Quadrivion, as quatro artes liberais clássicas da aritmética, da geometria, da música e da cosmologia. Oi! Bom, organizado pelo John Martineau. Quem é, o que é o Quadrivion, né? Mas, na verdade, é uma forma de ensino das antigas. Pois é, como se ensinava os jovens a terem cultura. Todo o processo de ensino atual que nós temos, que eu passei, vocês passam e todo mundo vai passar, provavelmente no futuro, é uma pequena coisa que meio que mais emburrece as pessoas do que fazem elas pensarem. Quando você vai pegando os métodos antigos de ensino, você esbarra justamente nessas questões que foram denominadas como o Trivion e o Quadrivion. Pois é, era ensinado de uma maneira diferente essas questões da arte. O Trivion era basicamente um bem mal resumido, viu, pessoal? O Trivion era a coisa um pouco mais básica que todo mundo precisava saber. O Quadrivion era aquele que já tentava ser o que a gente podia chamar hoje em dia de uma pessoa mais técnica, tentando um pouco mais de embasamento. Algo parecido com isso. Mas, como era ensinado antigamente, é o que tem de importante aqui neste livro Quadrivion e também no outro que eu cito a Doutora, que é o Trivion. De qualquer forma, sempre você deve ter visto alguém se perguntar se, hoje em dia, as escolas têm ainda aquela função de ensinar ou se já virou uma bela de apenas uma coisa que você perde seu tempo. Claro, todo mundo, quando é jovem, está lá, obrigadamente pelos pais, a irem frequentarem as aulas. Você tem aquela sensação, o que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso disso. Claro, a gente sempre precisa do ensinamento de quem sabe ensinar algo para nós. E talvez essa definição que eu tenha dado aqui é o problema de hoje em dia. Os atuais professores não sabem ensinar porcaria nenhuma aos jovens. E, basicamente, só aqueles que, por si só, eles já são pessoas que procuram conhecimento, é que se salvam. O resto vira uma manada de pessoas mentecaptas. E, nesse tempo aqui, quando existia o Quadrivion e o Trivion, a questão do ensino era uma coisa de quem queria aprender. Você, necessariamente, não precisava ser um intelectual. Você precisava ter vocação para isso, para início de conversa. Hoje em dia, apenas se coloca todo mundo na escola com a desculpa que vai ensinar todo mundo a ser alguém na vida. Mas, no fundo, quem está jogado nas escolas não aprende nada, psiloca nenhuma, como se dizia anteriormente. E, na verdade, você fica mais burro ainda do que você já era antes de entrar na história, na escola, que eu digo. Então, isso, no fundo, quem sabe, se voltasse aos sistemas antigos de educação, onde você, necessariamente, você quer ser alguém na vida, uma pessoa mais instruída, tá, você vai para a escola. Se você não quer ser uma pessoa instruída, não tem problema, não precisa ficar se martirizando, não precisa ficar gastando dinheiro com faculdades, por exemplo, que não vão ensinar nada para você. Só vão dar um diploma vazio, mais vazio que o canudo, onde ele está inserido. Ou seja, não vale de nada você fazer um curso superior. Isso, também, claro, se aplica aos ensinos mais básicos, que você também passa por uma rotina que você acaba não ensinando, não aprendendo nada, pois não ensinam nada para você de concreto. Hoje em dia, tem mais ideologia do que qualquer outra coisa na escola. Enfim, se vocês tiverem curiosidade sobre essas questões do trivium e do quadrívium, isso aqui é uma boa dica para vocês conferirem. Pesquisem antes, também, na internet, a respeito disso, para também vocês, meio que, começarem a compreender qual é a diferença de um bom ensino e de um mau ensino. Bom, na verdade, todo mundo já tem a resposta, porque todo mundo, se for uma pessoa que sabe a situação que se encontra, do seu próprio conhecimento, sabe muito bem dizer, né, conversando com os amigos e responder a pergunta, o que a escola te ensinou? Se a pessoa for sincera consigo mesmo, vai falar. Acho que nada. Bom, e aqui está o apanhado geral dos cinco títulos que eu acabei encontrando aqui nessa caixa tão antiga, lá de 2018, e num dia, provavelmente, de compra, onde eu estava focado em ir atrás de publicações de contos, que eu adoro bastante, de ler, e também relacionado a premiações. Alguns títulos aqui também colocados como ensaios, né, a respeito da própria literatura, e também da educação formal nas escolas ou nas instituições de ensino, que eu acho que é o melhor termo aqui, que se enquadra no quadrível. É, foi um dia inspirado de compra, com certeza, e que se perdeu na memória. Eu nem me lembrava que eu tinha comprado esses livros, com exceção, na verdade, do quadrível. Eu sempre soube que eu não tinha feito ainda o unboxing dele, porque o trívio está, na minha estante, esperando ser lido na sua totalidade. Eu ainda não li completamente. Enfim, bons títulos, eu acho aqui, todos eles, na base da curiosidade de descobrir novos autores. Eu acho que para vocês também são boas dicas literárias. Espero que vocês fiquem curiosos a respeito desses livros, principalmente do quadrível, que eu destaco mais, com certeza. Bom, e agora vamos combinar aqui na próxima segunda-feira, provavelmente já deve ter chegado a caixa aqui de março, da tag Curadoria, ou talvez a tag Neto. Eu não sei qual vai chegar primeiro, para falar a verdade. Aliás, eu não sei por que as caixas vêm para a minha residência, separadamente, por dois transportes diferentes. Se eu assino as duas caixas, a empresa já sabe, por que não mandam sempre ao mesmo tempo? Às vezes acontece de um entregador entregar uma caixa, por exemplo, azul, 15 minutos depois, vem outro entregador e entrega a caixa laranja. Um pequeno absurdo de logística. Mas tudo bem, fazer o quê? O problema deles é que gastam demais, né? Podiam pagar a mesma cota para um só entregador, né? Enfim, o que vale, né? Segunda-feira que vem tem mais Unbox aqui no canal. Seguindo a tradição de todas as segunda-feiras, temos um desepacotamento de alguma coisita por aqui. É isso. Tchau.